Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Dando sequência ao nosso estudo sobre as escolas literárias, hoje vamos estudar o humanismo. Vamos conhecer suas principais características, beleza? Então, o que é o humanismo? É uma escola literária que acontece em um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorre na Europa. Podemos dizer que o humanismo ocorre em um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, entre os séculos XIV e XV, beleza? Vamos conhecer algumas características do humanismo. Uma delas é o antropocentrismo. No trovadorismo, vimos que ocorre o teocentrismo, que considera Deus como centro do mundo. No humanismo, ocorre a transição desse pensamento para o antropocentrismo, que considera o homem como centro do mundo. Há uma mudança no pensamento religioso, e essas mudanças vão refletir nas produções literárias da época, ok? Outra característica é o racionalismo. Há uma valorização da razão humana. O foco agora está na produção de conhecimentos sobre o ser humano e o mundo, ok? Outra característica é o cientificismo. Há valorização da ciência a partir de métodos padronizados, busca compreender os fenômenos naturais, beleza? Outra característica está relacionada à antiguidade clássica, à retomada do modelo clássico das culturas da Grécia e de Roma, beleza? No humanismo, há valorização do ser humano, de suas ideias e emoções, ok? Alguns autores do humanismo. Gil Vicente, Fernão Lopes, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca, ok? Algumas produções literárias do humanismo. Tinha a poesia palaciana, que era desenvolvida no ambiente palaciano. A poesia era feita no palácio. Era produzida por nobres e para a nobreza. Retratava os usos e costumes da corte, ok? Na poesia palaciana, há separação entre a música e o texto. Os textos apresentam seu próprio ritmo e melodia, ok? Havia também o teatro popular. O teatro criticava o comportamento da sociedade, ou seja, criticava o comportamento da nobreza, do clero e do povo, ok? Outra produção literária do humanismo é a Crônica Histórica, que é uma produção literária voltada aos acontecimentos da história de Portugal. Relatava os grandes atos de seus homens e heróis, beleza? Então essas são as principais características da escola literária humanismo, que ocorre em um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou seja, entre o trovadorismo e o classicismo, ok? Espero que esta aula ajude você a compreender melhor o humanismo, ok? E que você tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, combinado? Se você gostou da aula, deixa um like para eu saber, deixa seu comentário, dúvidas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!